Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é a Marcia Barbosa, queria compartilhar com todos vocês, né? Todo mundo sabe que eu tava tirando a minha habilitação e eu fui reprovada duas vezes e hoje eu fiz o meu exame pela terceira vez e graças a Deus eu consegui passar, certo? Eu consegui, Deus foi, Deus assim, Ele me deu várias estratégias, né? Pra mim poder passar no meu exame. Então eu tô muito feliz, quero dizer assim, pra aquelas pessoas que estão aí batalhando pra ter sua habilitação, não desista, fácil não é, não vou dizer pra você que não é fácil, é muito tenso quando você tá ali na hora do exame, infelizmente você querendo ou não, você fica ansiosa, você fica nervosa, mas você tem que pôr na sua mente que você vai conseguir, você vai conseguir, né? Tive alguns erros lá, mas o importante é que eu fui aprovada e eu queria compartilhar com vocês isso e também queria agradecer o meu instrutor ali que estava ali me ajudando, que deu aula pra mim, que me ensinou, que teve paciência comigo e eu queria mandar um grande beijo. Veja, ele é um ótimo instrutor, né? O Mike, né? Daqui da cidade onde eu moro e ele tá de parabéns, né? Eu quero que Deus prepare muitos alunos pra ele porque ele tem uma paciência muito assim, é uma paciência especial com os alunos dele, né? Ele ensina cada um, ele conhece de uma forma, de outra e ele acaba ensinando da maneira que aquela pessoa é, né? Então, eu quero agradecer muito a ele, primeiramente ao Senhor, né? Agradecer a todos vocês que torceram por mim, tá bom? Tô muito feliz, muito grata mesmo por tudo. Se você gostou da felicidade da Marcia, deixa seu comentário, dá um like bem legal aí mesmo pra tá ajudando o nosso canal, porque o nosso canal tá crescendo através de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um que tem apoiado o canal da Marcia Barbosa. Um grande beijo no coração de cada um que tem apoiado o canal da Marcia Barbosa.